Música Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca no céu da sua boca Eu quero beijar a sua boca no céu da sua boca Eu quero beijar a sua boca louca 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 E aí, chupa toda, chupa toda, chupa toda, chupa toda